Galera, a EA nos convidou pra mostrar pra vocês os dois kits novos que estão chegando agora pro The Sims 4. Eu sinceramente tô apaixonada. Um é o luxo moderno que vai trazer ali vários itens incríveis pra gente montar ali um quarto assim, olha, com cara de Hollywood. E o outro vai ser a estrela da piscina, que vai ter boia, vai ter biquíni, vai ter acessórios e eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas assim, antes, vamos fazer um tour aqui pela minha super mansão, porque também eu não tô aqui pra brincadeira. Eu montei uma mansão bem legal, vou mostrar aqui, deixa eu dar a voltinha aqui, olha só as árvores, botei bastante natureza. E aqui tem piscina pra gente colocar aqui a nossa estrela da piscina em ação mais tarde. Então tá, eu vou começar então puxando aqui pra frente, e aí a gente vai então olhar aqui, ó. Vou começar tirando aqui, ó. Uh, primeiro, opa, ei! Então aqui, ó. Vamos então para a parte do primeiro andar, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês, eu fiz ela toda bem clarinha, porque eu queria essa vibe bem leve, assim. Então eu botei aqui as banquetas, aqui tem a cafeteira, lugar pra chá, geladeira. Eu equipei ela bem bonita, acho que ainda dá pra caprichar mais. E ó, a árvore aqui, ó. Uh, dando o ar da graça. Tá, então aqui tem a nossa sala, botei um TVzão, porque pra mim, assim, ó, tem que ter TVzão na sala. Coloquei um sofazão de vários lugares, poltronas pra chamar a galera. Aqui já coloquei um bar, próximo aqui da sala de jantar, porque eu quero que todo mundo esteja, assim, curtindo. Aí aqui tá o banheiro, ó. Uh, botei banheira, botei chuveiro, tá todo top, ó. Uh, espelho aqui pra depois mostrar pra vocês. Aqui os trajes de banho incríveis que estão chegando no jogo. Aliás, queria agradecer demais a EA por ter nos enviado esses dois kits novos. A gente tá muito, muito, muito feliz com isso. E mais feliz ano que daqui a pouco a gente vai montar aqui o nosso quarto de luxo, tá? Porque eu fiz recentemente essa mansão e eu acho que ela ainda não tá com cara de Hollywood. Então esse quarto de luxo com esses novos itens aí sim vai ficar aqui, ó. Maravilhoso. Pra cá, eu já fiz a área aqui da piscina. Eu, sinceramente, amei essa parte. Eu curti demais. Eu botei aqui um chuveiro pra ela poder se tomar banho, enfim. Aqui botei, ó, produtinhos pra ela ter champuzinho, toalha pra se lavar quando ela sair da piscina. Aqui eu achei uma área muito gostosa pra ler. Não sei vocês, mas aqui eu achei incrível. Pra pegar um livro, uma ágata crística, com muitos mistérios, sentar embaixo dessa árvore. Pra mim é tudo. Botei bastante natureza, porque eu acho que tem que ter natureza. E é o seguinte, então, turma. Vamos, então, pro segundo andar. Aqui a gente tem um outro quarto, que é o meu favorito até o momento. Acho que vai deixar de ser favorito quando a gente começar a montar o novo. Mas tudo bem. Montei ele num tons, assim, de rosa pink, roxo, com madeira. Botei bastante espelho. Aí pra cá, ó, eu fiz uma sala, tipo, de música, arte, a parte social, que ela gosta muito de computadores. Aí botei aqui o jogo de xadrez, pra ela ir se desenvolvendo intelectualmente. O computador, pra ela também entrar em contato com os amigos e tudo mais. Pra cá a gente tem, assim, ó, ela gosta muito de música. Vocês não têm ideia. Tipo assim, ela é completamente fissurada em música. Então, ou ela tá dançando, ouvindo rádio, ou ela tá tocando algum instrumento. Então, aqui eu botei vários instrumentos. Inclusive, pra cá tem o piano e o microfone. Então, ela pode, assim, curtir muito. Pra cá, eu fiz um mega banheiro. Mega. Tipo assim, ó. Esse banheiro tá top. Modéstia à parte. Botei tapetinhos, botei a banheira top. Ela, assim, por enquanto ela mora sozinha nessa casa. Mas, se ela quiser, ela consegue convidar quem ela quiser. Seja os amigos, seja o que ela quiser, pra morar aqui. Então, é o seguinte, galera. Agora, vamos começar a montar. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu quero fazer com calma. Quero botar os itens todos aqui. Mas eu vou acelerar um pouquinho pra vocês irem acompanhando as mudanças aqui desse quarto. Então, bora começar. Eu vou acelerar um pouquinho pra vocês. Eu vou acelerar um pouquinho pra vocês. Galera, agora vamos chamar a nossa maravilhosa pra vir curtir aqui esse quarto luxo. Que, na minha opinião, ficou assim... Meu Deus, ficou incrível. Dos sonhos. Dos sonhos. Vem pra cá, minha filha. Vamos parar de papo com a vizinha. E vem curtir esse quarto lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu montei aqui essa estante aqui com os livros favoritos dela. Com tudo com as joias que estão guardadas por aqui. Oi! Gostou, né, minha querida? Aqui estão as bolsas de luxo, porque ela é muito rica. Então, ela tem... Ah! Não, senhora. Senhora, venha pra cá. Ó. Venha pra cá curtir seu quarto. E aí, galera, botei aqui as bolsas de luxo, porque ela é uma pessoa muito milionária. Então, ela tem muita... Isso aqui é tudo Chanel, tá? Tudo bolsa Chanel. Então, ela tá aqui na penteadeira dela, porque ela faz a maquiagem dela. Com os tapetinhos, os espelhos dourados. E aqui, ela tem a vitrola, os prêmios que ela já ganhou. Ou escultura, como vocês preferirem. Aí, aqui, o que eu fiz? Eu resolvi deixar esse tom de rosa, bebê, assim. Rosa antigo. Aqui, umas almofadas, quando as amigas vierem sentar. Aqui, uma quiser ficar sentada mais à vontade. Aqui tá a cama top. Cheia de tapetes, bem aconchegante. Aqui, botei uma cômoda pra ela guardar. Outros itens maravilhosos, especiais que ela tem. Ai, gente, eu simplesmente tô apaixonada. Apaixonada por esse quarto. Eu viveria tranquilamente aqui. Me contem vocês se vocês viveriam também tranquilamente aqui. O que eu pensei agora? Vamos dar uma olhada aqui na parte da estrela da piscina. Que eu tô ansiosíssima pra gente ver o que tem de novo. Então, vamos cortar aqui a conversa no espelho, minha filha. E vamos lá ver os teus looks. Bora planejar, então. Vamos procurar uma roupa de banho top. A mais bonita que tiver. E vamos ver o que vai ter de acessórios também. Que eu tô bem curiosa pra ver o que tem. Eu já sei, obviamente, que tem unha. E que tem colar. E que tem biquíni. E que tem boia. Tem um monte de coisa maneira. Então, vamos lá. Então, vamos botar aqui. Ela é a Buldoga Nerd, tá? Eu acabei não apresentando pra vocês ela ainda. Tá. Aqui, eu vou adicionar pra vocês, ó. O pacote pra gente ver só aquilo que tem no Estrela da Piscina. Então, aqui a gente já consegue ver tudo que tá marcadinho aqui, ó. É tudo aquilo que tem de novo. Então, ó. Tem esse biquíni aqui. Só não curti tanta cor. Eu prefiro assim. Ou assim. Ou assim. Bem cor de piscina. De... Cara, vou pegar um bromo de top. Vamos ver outras cores. Olha ali de flamingo. Combina com o flamingo que tem lá na piscina. Caraca. Vamos deixar um. Ah, eu gostei desse também, na verdade. Ou laranja. Aí depois tem a camisa nova. Bem piscina. Bem praia. Aqui tem várias. Olha essa aí. Bem... Meu Deus. Tem gnomos. Meu Deus. Eu curti bastante. Eu gosto de camisa, assim. Fica bonitinho, ó. Tipo camisa com biquíni e tal. Vamos ver esse outro biquíni. Aí eu vou tirar a camisa. Só pra gente ir vendo os outros biquínis primeiro. Esse eu acho legal. Eu gosto mais daquele primeiro. Mas eu acho legal também. Ah, e aqui. O que a EA também comentou. É que tem biquínis pra todos os tipos de corpos. Pra todos os tipos de gostos. Pra todos os tipos, assim. De estilos. Então tu vai poder curtir a tua piscina. Tua praia lá. Do jeito que tu mais gostar. Aqui tem esse... Mais estilo topzinho. Eu também acho bonitinho. Que é tipo mais inteirão, assim. Eu gosto. Não, esse de flamingo. Não. Tá muito fofo. Caraca. De todos eu ainda gosto mais desse aqui. Eu colocaria, acho que um azul piscina. Ó, aqui já é... Mas se isso é... Ó. Esses aqui é tipo... Estou indo tomar um banho de piscina. Esse aqui é... Estou indo acompanhar quem vai entrar na piscina. Do tipo, eu uso minha camisa. Eu não sei se eu tô afim de entrar. Essa aqui é... Eu vou sensualizar na piscina. Porque o meu crush tá aí. Entendeu? Então bora. Vamos ver. Ah, essa aqui já é quase night, ó. Ah, e aqui já tem outros estilos, ó. Eu gostei. Achei bem bonita. Aí com mais cara de piscina é essa aqui, né? Achei... Tipo assim... Eu tô indo. Eu tô indo bem arrumada. Eu não tenho a mínima intenção de molhar o meu cabelo. Mas tô pronta pra fazer a vibe estrela da piscina. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui é do tipo assim. Eu tô indo bem à vontade. Tô indo bem com a camisetinha de algodão. Bem à vontade. Pra curtir a vibe. Desses todos, eu gosto mais desse aqui. E vamos ver agora a parte de baixo. Então vamos ver aqui. Aí eu vou colocar de novo o filtro. Que aí fica só o que tem de novo do Estrela da Praia pra gente ver. Ó. Aqui. Aqui deixa eu dar um okzinho. Aí aqui, ó. Tem tipo a tanguinha. Aí tem a tanguinha mais comportada. Essa aqui é tipo... Uh! Gosto de pouco pano. E essa aqui já é... Gosto de uma tanguinha mais comportada. Deixa eu só ir mudando as cores aqui pra ver. Aqui já é de shortinho. Que aí é vontade. Ah, e esse aqui eu achei mais lindo. Amei. Amei, amei. Amei mil vezes. Amei. Amei esse aqui também. Deixa eu ver aqui. Ah, eu gosto. Assim, uma vibe meio surf. Eu gosto. E essa aqui também é daquele tipo mais inteirinho. Eu gosto também. Ah, eu acho fofo. Acho fofos. E a sainha. Meu Deus, meu favorito. Amei. Pra mim, esse look de praia tá top demais. Aqui. Ó, vamos ver. Temos pulseirinha. Ó, a pulseirinha. Essa aqui é praticamente... Essa casa tá tão top, uma mansão tão de Hollywood, que praticamente tu tem que ter uma pulseira VIP pra entrar. Eu amei essa pulseirinha. E pulseirinha de praia, na real, tem que ser nesse estilo assim, meio tecidinho ou de plástico, porque não tem como entrar com outro tipo na praia, né? Que ser, não dá bom não, né? Tá, deixa eu só colocar aqui o filtro também, pra gente ver tudo que tem. Vamos ver aqui, ó. Estrela da praia. As unhas! Eu quero! Meu Deus, minha filha. Gira. Gira que eu quero ver essas unhas. Calma. Tá, vamos ver ali no zoom que é melhor. Pera aí. Meu Deus, amei. Uma de cada cor, com certeza. Tudo rosa. Ah, e essa aqui. Essa aqui tá muito verão. Essa eu amei também. Fechou. Fechou todas. Quero ver o calçado agora. Vamos também selecionar aqui. O que tem de novo? No pacotinho. Ah, e esse aqui é muito... Esse aqui é mais arrumado. Mas como ela tá em casa, ela vai nesse aqui, ó. Bem confortável. Ai, que fofinha. Tá. Beleza. Então aqui. Meu Deus do céu. Olha o que tem aqui. Meu Deus! Ela não vai se afogar ainda na própria casa. Meu Deus! Podem tirar à vontade a escada da piscina, que essa aqui tá preparada pra sobreviver. E tem esses maiôs que também é tipo... Ui, eu sou muito elegante. Eu gosto também. Hum, e aí? Será que eu coloco o maiôzinho? Ai, esse rosa tá tudo, hein? Ah, esse aqui também, ó. Tipo, tô em casa, tô na vibe. Tô com biquinão. Deixa eu ver. Não, esse aqui, né? Caraca, meu Deus, me apaixonei. Por esse look que tá, tipo assim, tudo. É tudo. E seguinte, se tu tem um personagem menino, tem todos os acessórios pra ele também. Tem camisa, tem bermuda, tem sunga. Tem de tudo. Eu tô extremamente feliz. Não, a Buldoga, ela tá muito feliz. Porque ela tá com o quarto de Hollywood dos sonhos. Tipo, a Angelina Jolie não tem esse quarto, entendeu? E agora é o seguinte. Agora a gente vai colocar aqui, porque ela vai vir aqui pra piscina. Porque ela vai aproveitar esse look tudo dela. Aqui que eu tinha falado, ó. Aqui tem um flamingo. Então tá, minha filha, bora. Ó, eu fiz um caminho muito top, ó. Ai, que linda! Que linda! Meu Deus! Maravilhosa! Ah, essa aqui, como eu troquei só agora a roupa, ela não salvou a da boia. Mas vocês já conseguiram ver quais que tem depois. Eu tenho que colocar como permanente a da boia, que, meu Deus, é a mais linda de todas. Galera, eu queria agradecer mais uma vez a EA. Muito, muito, muito obrigada por nos enviar esses dois kits. Eu tô apaixonada. E seguinte, eu voltei a ficar completamente viciada em The Sims 4. Vocês não têm ideia. Tanto que eu fiz essa mansão e tô, assim, louca pra fazer mais um monte de coisas. Então, valeu demais. Comentem aí o que vocês acharam desses kits. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?